Olá, seja bem-vindo. Hoje falarei a diferença do Filmora Pro e do Filmora 10, que é uma atualização do Filmora 9. Qual é o melhor? Qual você deve comprar? Eu tenho as duas versões e vou falar a diferença entre uma versão e a outra. Quais são as ferramentas mais interessantes de uma, qual são as ferramentas mais interessantes de outra versão. Então, fica aí nesse vídeo, que eu vou estar mostrando aqui no computador, qual é a diferença entre o Pro e o 10. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo. Qual é a diferença, então? Bom, aqui eu estou com o Filmora 10, eu quero que você grave bem, que eu vou ficar aqui mudando, tá? Esse é o 10 e esse aqui é o Pro. E eu vou falar a diferença dos dois, qual que eu prefiro, por que que eu tenho os dois, beleza? Bom, para começar, preço. O Filmora Pro, R$ 600,00 mais ou menos. O Filmora 10, R$ 300,00 mais ou menos. Você pode encontrar algumas promoções, como no Natal teve uma aí que era quase 50% do valor. Bom, mas aí, esse é o preço. Qual que você deve escolher? Bom, você escolhe de acordo com a configuração do seu computador. E o tipo de vídeo que você vai editar? Seus vídeos são em 4K, Full HD, HD, formato bem pesado. Eu vou de 9, porque o 9 tem uma coisa chamada Proxy. O que é Proxy? Você vai vir aqui na opção Arquivos, Preferências e vai ativar aqui na opção Desempenho. Logo aqui embaixo, criar automaticamente Proxy quando a resolução for maior que. Aí você escolhe maior do que 3.840 por 2.160. Maior do que 1.920 por 1.080. Então, se for maior do que esse daqui, o programa vai criar um novo vídeo, sem apagar o formato original, aonde ele vai passar na timeline aqui no formato mais reduzido. É aí, quando você for salvar, ele volta ao formato em HD que você colocou. Então, você configura isso aqui. Então, se você vai editar vídeos de celular com uma configuração bem alta, ou então vídeos aí com configuração bem alta, o Pro, o Filmora 10, é melhor do que o Pro. Nesse sentido, por isso que eu tenho o Filmora 10. Outras coisas também que são interessantes é a divisão de tela, que você pode colocar um vídeo em cada lado. No Pro não tem, então o que eu estou falando aqui não tem no outro. Marcadores, e nas opções de efeitos, transições, você vai encontrar aqui transições com maiores números do que tem no outro, e você pode visualizar essas transições com mais facilidade, porque você já tem aqui a visualização a prévia direto dessa transição, o que facilita o seu trabalho. Então, se você quer fazer vídeos mais bonitinhos, mais enfeitadinhos, eu acho que o Filmora 9, que agora é o 10, o antigo 9, 10, o Filmora 10 é melhor para você. Por quê? Porque é mais fácil de editar. Você vem aqui, clica aqui, por exemplo, em mídia, clica duas vezes aqui e adiciona um vídeo. Selecionou o vídeo? Clique em mais, o vídeo vem para a linha do tempo, você pode cortar o vídeo só clicando na tesourinha, olha como é que é fácil. Aqui você vai encontrar os efeitos tudo aqui, você pode clicar duas vezes no vídeo, e vai aparecer alguns efeitos aqui, eu não vou explicar todos os efeitos, eu vou deixar na descrição o site do Filmora, onde tem tudo o que você precisa saber, tá? Na descrição desse vídeo vai estar o site deles. Então, a minha intenção aqui é só falar dos dois produtos, porque eles são excelentes em tutoriais, por isso que eu nem faço. Bom, aqui você corta, aqui você coloca os efeitos, aqui você coloca, corrige cor, tá? Correção de cor. Você tem uma coisa aqui que não tem no outro, e se adicionar uma música, deixa eu achar uma música aqui, você arrastar uma música, você selecionar a parte onde tem a narração, você pode clicar um efeito, clicando duas vezes, que no áudio, tá? Se não aparecer aqui, você separa, então eu vou clicar aqui em separar, pronto, agora sim. Você vai ter uma opção, que é essa aqui, reduzir o volume dos outros clipes. Quando você clicar, ele vai rodar o áudio original, e vai reduzir aqui o volume da música, de fundo. Isso aqui é legal, não tem no Pro, mas no Pro você pode fazer isso manualmente. Bom, e são essas coisas que eu acho interessantes, no Filmora 10. Eu vou pro Pro agora, qual a diferença dos dois? Primeiro eu já vou começar falando de uma coisa que eu gosto muito, que é a possibilidade de mudar a sua linha do tempo, de acordo com a sua necessidade. Então eu posso vir aqui, área de trabalho, e escolher aqui, por exemplo, áudio. Eu vou editar só o áudio de um vídeo. Então eu escolho aqui a timeline de áudio, ele vai mostrar aqui as janelas de configurações de áudio, vai deixar separadinho, aí eu vou ter mais espaço pra editar esse áudio. Isso pra mim é sensacional. O Filmora Pro é pra você que quer fazer uma edição mais detalhada, uma edição mais dinâmica, até. Ele é mais dinâmico do que o Filmora 10. Por quê? Porque o Filmora 10 é mais simplesão. Então é uma faixa de editar, não tem aquelas montes de configurações. Já o Filmora Pro, depois que você aprende, e os tutoriais você encontra no site do Filmora, depois que você aprende, você tem várias coisas que você pode fazer, entendeu? Muitas coisas mesmo. Como eu, por exemplo, vou vir aqui e vou restaurar minha janela aqui. Eu posso adicionar vídeo normal, clicando duas vezes aqui. Vou adicionar mais um vídeo. Legal. E eu tenho aqui a possibilidade de ver antes de jogar pra cá. Então se eu gostei do vídeo, jogo pra cá. Entendeu? Quando apertar o aqui embaixo, ó. Tudo bem, se já... Olha lá. Vai aparecer o vídeo aqui. O vídeo de gravação ao preview do vídeo, né? Pra eu visualizar antes aqui. E aqui o vídeo da timeline. Isso não tem no outro. Outras coisas aqui também, como os botões aqui já espalhados, fácil de editar, entendeu? A tesoura, você vem clicando tesoura e corta. É uma... É um pouco diferente. É praticamente outro programa. Se eu for pra te falar a verdade. O nove é o básico. Pra quem tem dificuldade de edição, que não tem muito tempo pra poder gravar tudo e tal. O dez, o pro, é mais... Detalhado. Eu posso vir aqui e colocar um efeito aqui, desfoque aqui, entendeu? Aplicar esses efeitos, como por exemplo, eu quero uma escala, eu quero dar um zoom no vídeo. Eu venho aqui e dou um zoom, entendeu? Ó, vamos lá, vamos dar um zoom no vídeo, eu venho aqui e dou um zoom no vídeo, entendeu? Eu venho aqui e giro o vídeo. Existem várias escalas que você pode estar fazendo, pontos, que é mais detalhado do que no outro, tá? Então, é isso daí. Eu gosto mais do Pro, porque também temos a opção de clicar no áudio, adicionando aqui efeitos, você tem compressor de áudio, no outro não tem compressor de áudio. Compressor de áudio é fundamental pra você deixar o áudio equilibrado, eu sempre gosto de usar um compressor de áudio e aqui já tem, entendeu? Isso é uma vantagem muito grande. Mas não tem marcadores, é desvantagem, não tem proxy, então quando o arquivo é muito pesado, eu tenho que vir aqui, escolher a área que eu tô editando desse arquivo pesado, clicar nesse ícone aqui que é pra fazer um cache na linha do tempo, aí ele vai ocupar espaço no HD e tal, então ele é um computador pra você que tem, ele é um programa pra você que tem um computador de um nível mais básico pra avançado pra você poder usar. O meu, quando o formato que eu consigo usar na minha configuração, i5 e tal, é essa daqui ó, 1920, que são, aí ele não vai pesar muito, passou disso daí, ele já começa a pesar, entendeu? Então, quando eu faço uma edição mais pesada, eu vou para o Filmora 10, quando eu vou uma edição que eu preciso de velocidade, dinâmica, eu vou nesse, até mesmo porque quando eu gravo uma tela, já vai jogando tudo aqui, já fica tudo organizado, já joga pra lá, tá? E aí está aí, qual que eu ficaria? Bom, eu, pra ter tudo completo, você precisa ter os dois, infelizmente, esse programa seria completo se tivesse proxy, se tivesse marcadores, se tivesse gravação em mono, esse programa ficaria completo se tivesse gravação em mono, se tivesse mais janelas, se tivesse compressor, entendeu? Bom, efeitos, esse aqui tem mais, pronto, os efeitos aqui são efeitos mais diretos, mais simples, né? Então, pra poder aplicar o efeito, você não vai conseguir visualizar como é esse efeito, você já tem que saber como ele é. Então, você vem em efeitos aqui, pô, eu já conheço o efeito, vem aqui e escolhe, eu quero uma distorção, aí distorcer e tal, aí você aplica a distorção, aí você já conhece o efeito, aí você mexe aqui nas configurações do efeito. Então, já no, no, no 10, cara, os efeitos já estão aqui, eu quero uma transição, já vejo a transição, tá? Então, estão diferenças aqui. Fique, comece com o 9, se você não é acostumado a editar, se você é uma pessoa que só vai editar pro YouTube, coisa assim, fica com o 9, que ele vai te satisfazer, porque o 9 que eu falo é 10, tá? Ele vai satisfazer você perfeitamente, tá? Fica com o 10. E o Pro, se você tiver condições, você adquire o Pro, que vai te completar, né? Tem algumas edições, alguns efeitoszinhos, que você pode aprender no site deles. Bom, espero que tenha gostado, espero que tenha esclarecido a dúvida, eu tenho os dois, mas hoje, eu comecei com o Pro, mas se eu fosse começar, eu começaria, com o Filmora 10, e aí, eu, mudaria para o Pro depois, tá? É o que eu conselho. mas vai de você, se o seu computador é pesado mesmo, é lento as configurações, então eu recomendo começar pelo 9. Valeu! Espero que tenha esclarecido as dúvidas, e até a próxima.